E aí, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês, né, estejam todos, né, muito bem, né, de saúde, debaixo da poderosa mão do nosso Senhor Jesus, sétimo ano, né, então, vamos, né, nessa aula de hoje, né, nós vamos relembrar um pouquinho aquilo que já foi visto em sala, você, eu peço a você que nesta aula, né, tenha o seu material didático, peço a você, peço a você que nessa aula também vá para um lugar mais tranquilo, né, onde que você possa meditar, né, que você possa fazer uma reflexão sobre o que nós vamos abordar. Nós vamos começar lá na aula 1, né, nomeando as minhas emoções, estou disponibilizando aqui para vocês dois áudios, né, para você meditar, né, para que você faça uma reflexão nessa atividade, né, que você venha mesmo buscar a essência mesmo dessa atividade, né, como que nós estamos lidando, né, com as nossas emoções. E na aula 2, é identificar, né, situações que nos causam medo. O que que nós temos aqui? Um vídeo para a gente assistir, né, e aí darmos continuidade, né, à nossa atividade. Então, mais uma vez, o material didático, bastante atenção, né, o momento que você meditar, nas situações que te causam medo, né, porque o medo, né, é uma coisa natural do ser humano, mas o medo, né, ele nos paralisa. Então, nós vamos assistir o vídeo com bastante atenção e compreender a proposta. E finalizando aqui, né, a aula 4, também tem um áudio, que é identificar facilidades e dificuldades em mudar de comportamento. Então, ou eu mudo de comportamento fácil demais, ou eu, né, meu comportamento é, eu tenho dificuldade, né, para mudar meu comportamento. Então, aqui tem um áudio de uma situação e você gostaria que você ouvisse esse áudio também com bastante atenção, portando seu material didático, para que você compreendesse a proposta, né, que nós estamos abordando, né, e faça a reflexão, né, do seu comportamento, se tem alguma dificuldade ou se precisa mudar alguma coisa no comportamento. Beleza? E deixo aqui com vocês um versículo, né, Josué 1, 9, né, vamos ler juntos. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Que você medite mesmo nesse versículo, né, compartilhe ele com a sua família e tome posse dessa palavra, né, que o Senhor liberou sobre nós. Então, turminha, nos vemos mais pra frente, né, vou estar liberando mais alguns vídeos, né, das aulas seguintes. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, né, que Deus abençoe a todos vocês.